Música Já aciona, vira para o Flamengo, no ataque para Pedro, Pedro levou para a meia direita, procura o time adiantou, na grande área, a chance do Flamengo, pulgar para o gol, na trave, volta o rebote para o Henrique, para o gol Do Flamengo Bruno Henrique De repente, lado direito, no ataque do Flamengo, dois livres, bola cai lá, cruzamento na área, pulgar bate, cruzado, a bola passa pelo goleiro, bate na trave Rebote, Bruno Henrique, debaixo do gol, enfia para a rede, marca para o Flamengo, aqui no estádio do Murubi Deixa tudo igual na disputa, fazendo o primeiro gol do jogo, agora, na marca de 44 minutos do primeiro tempo, no placar da CBN Flamengo Flamengo São Paulo São Paulo 0 1x1 no agregado Diz para bater a falta, agora, autorizado, ponta direita, levantou, fechado, na grande área, sai o goleiro, Rossi tira, voltou o Nestor Goleiro 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 Goleço no Murubi Goleço 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 no Murubi Falta na direita, o Elton Rato levantou, o Flamengo tira, o goleiro não tapa a bola Nestor no rebote lá do bico da grande área, na esquerda, uma bomba Passa por todo mundo, balança, a rede do Flamengo Goleiro 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 Laço no Murubi Do São Paulo Explode o Murubi no grito de gol São Paulo empata no final, segundo o primeiro tempo, no último minuto do primeiro tempo Nestor Rodrigo Nestor Que pancada, que chute, que bomba São Paulo mexe tudo igual aqui no Murubi e fica na vantagem outra vez Ganhou o primeiro jogo do Rio para o Mazéli, agora está empatando aqui no Murubi Nestor Bruno Henrique faz lá, Nestor faz pra cá O São Paulo empata o jogo agora no placar da CBN São Paulo São Paulo Flamengo Tive do Flamengo, conversa com o juiz, que está falando com a cabine Tive do Flamengo